Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, a glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, a glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, a glória e na hora de nossa morte. Amém. Brisa leve, o várdeste lugar Presença de Deus reinando a mim Dominando o meu coração É o Espírito de Deus Como o Espírito, meus irmãos? Espírito de Deus Espírito de Deus Bate a mão no peito Sobre em mim Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Vai sendo assim Jesus Oh, Jesus Jesus O nome está acima de todos os nomes Jesus Oh, meu Jesus O Teu Espírito de Deus Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir É promessa dos céus É promessa dos céus Que Deus enviaria Seu parácter divino Sobre nós E auxilia as nossas dificuldades As nossas fraquezas Congemidos inefáveis Não tenha medo De se envolver Com o Espírito Santo de Deus Que para nessa noite É promessa dos céus Meus irmãos Isso não é coisa Que é inventada Mas sim é coisa Que está dentro da Bíblia Dentro da Palavra de Deus Não tenha medo Vai dizendo Jesus Cantando eu louvarei O Vosso nome Agradecido Exultarei de alegria Humildes Vê disso Alegrai-vos de vosso coração E o vosso coração Reviverá Se procurar Diz o Senhor Continuamente Pois o nosso Deus Atende A nossa prece A prece dos pobres Nós somos os pobres E não despreza O clamor Dos seus cativos Louvem a Deus Tudo que se move Nessa terra No céu E no mar Inclusive nós Criaturas Prediletas de Deus Neste momento No ato de humildade Vamos começar a ter música Geralmente nesse momento A gente faz com a música Eu gostaria de pedir pra vocês Que eu erguei assim Ou usassem E se os nossos braços Louvassem a Deus A gente faz com a música A gente faz com a música A gente faz com a música Vamos começar a ter música Diz o rumo do Senhor, soltar a nossa voz, de ouvidir, presandar a minha voz. Vaiá, vaiá. Vaiá, 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 vaiá. Diz o rumo, vaiá, vaiá. Vaiá, 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 vaiá. Diz o rumo do Padre. Amém. 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 Vamos iniciar nossa noite para que nós possamos ser um instrumento dele. Um instrumento de louvor, um instrumento de palavra, um instrumento de uma flecha que possa atingir o seu coração. Só que nós não podemos fazer nada sem vocês. O sim vem da gente. Aí você olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o sim vem de vocês. O sim vem de vocês. E ali são esses pensamentos. Porque eu não quero falar de grandes conversões mais não, gente. Sabe, deixar isso, deixar aquilo. É o coração que Deus quer. Deus quer o coração dele. Jesus manda o teu coração. Manda o teu sangue. Fala lá, fala lá, fala lá. Amanhã você sai daqui pensando a mesma coisa. É a mentalidade. Muda minha mentalidade, Senhor. Que eu tenha os pensamentos de Cristo. Que os teus pensamentos possam possuir o meu pensamento. E assim, eu posso ser uma pessoa mais convertida. Isso é Páscoa. Isso é ressurreição. Isso você vai poder falar. Jesus ressuscitou. Porque ele está mudando a minha mentalidade. Padre Pablo de Mello fala assim. O que eu gosto de Jesus, o que eu admiro em Jesus, não é a capacidade que ele tem de ressuscitar os mortos. Vamos levantar? Um bom. Padre Pablo de Mello. Amém. Vamos estar aberto. Amém. 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 Eu quero. Amém. Vem, 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 vem. Santo, está perdido e te me deixou, mas parecido contigo. Santo, venha transformar em pessoa, de novo filho, se liga. Santo, está perdido e te me deixou, mas parecido contigo. Santo, venha transformar em pessoa, de novo filho, se liga. Santo, está perdido e te me deixou, mas parecido contigo. Quero te dar a paz, o meu Senhor, o meu Senhor de amor. Quero te dar a paz, o meu Senhor de amor. Amém, a paz de Cristo a todos e boa resta de semana.